Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box para o canal e dessa vez eu estou aqui no Tour of Hell junto com o Lucas Oi gente! E hoje nós viemos aqui para fazer o desafio do troca ou não troca aqui no Tour Ah gente, eu já sei que eu vou ganhar um monte de coisa ruim, tá? Vai mesmo, você azarado! E gente, o Tour é uma atualização de Natal e é aquela mesma atualização de sempre, não tem graça nenhuma Só tem uma neve, um boneco de neve e um chapéu que você ganha, é isso aí, quando você morre o chapéu some Misericórdia, chapéu rosa, não combinou nada com a minha skin, também vou dar resete Ih, combinou com a minha! Resete, odiei Bora então aqui começar, eu vou... Ai véi Deixa eu ver, vou colocar aqui três mutadores por partida, então vamos começar Meu Deus do céu Ó, é... Cadê? Você troca... Esse daqui por esse? Não Ai menino, chato! É, glória a Deus, glória a Deus Você troca... Cadê? Esse daqui por esse? Não Não, Lari! Uhul! 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 Já começou as coisas ruins, gente! Eu amo... Ai, caí... Tá, você troca... Uhul! 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 Pelo menos tem escudo, né? É, o escudo vai ajudar, mas o pulo do coelho que ode, véi! Uhul! Gente... Eu achei que ela queria trocar alguma coisa boa pelo pulo de coelho, e foi o que aconteceu, né? Mas tudo bem, gente, faz parte, sabe? A gente aceita derrota! Ai, gente, eu tô caindo também, que ódio! Nossa, eu vou matar um... Tô colocando coisa ruim e também você cai! É você que escolheu o pulo, hein? Mas você que pegou as coisas ruins e tinha que colocar a sua boa! Se liga! Ah, mas eu não tenho esse vídeo! Você é que tinha que dar sorte pra gente! É, isso é verdade, gente! Mas tudo bem, né? Vou tentar passar! Vou matar esse... Vou matar esse daqui, viu? Que ódio! Vou matar você, sua vaca! Vou matar esse burro que você escolhe coisa ruim! Gente, pelo amor de Deus! Uhul! Uhul! Gente, eu não vou muito mais, viu? Tô me flopando! Alguém, por favor! Eu ia falar isso agora! Meu Deus! Eu ia falar assim, gente, por favor, assiste todos os vídeos, tá? Os flopados! Gente, por favor, maratando nossos vídeos aqui na hora das férias, por favor! Que eu tô postando de domingo a domingo o vídeo, por favor, gente! Por favor, que eu não aguento você flopada, gente! Por favor, por favor! Eu tô desse jeito! Ai, gente, eu vou surtar! Que eu tô passando o tom! Eu tô flopada! Tô sendo ok! Não aguento mais! Acho que é porque o YouTube não tá entregando nossos vídeos! É o YouTube! É o YouTube! Por favor! Não dá um jeito, né, meu filho? Exato! Tô passando! Daqui a pouco eu vou jogar da ponte! Não dá pra passar naquela! Quê? Tem que fazer uma curva! Não tem jeito! Ixi, Maria! Pera aí! Já é hora! Pera que eu vou chegar em cima e vou chegar! Vou tentar de novo! Ai, cai aí, ó! Aí, ó! Viu, gente? Não gosto desse desafio! Culpa do Lucas! Esse boi! Calma aí! Vou tentar chegar lá! Ou talvez eu não consegui! Hã? Já caí de novo, véi! Tô assim! Ah! Dá skip live, pelo amor de Deus! Eu vou mesmo, que eu não aguento mais! Ó! Vê se qual é a coisa boa, pelo amor de Deus! Ó! Você troca esse daqui por esse daqui? Hã? Sim! Nossa! Lucas! Meu Deus! Uh! Gente! Que tristeza! Yojo! Você troca esse daqui por esse daqui? Não! Não! Eu digo que quando eu encontrar ele pessoalmente da próxima vez, eu mato só com a cara dele! Não! Não, véi! Ah! Não é dos piores, né? Pelo menos! Você troca esse por esse? Sim! O Lucas! Eu te mato! Você pegou tudo ruim! As três coisas! Só coisas! As três! Não! Tinha 33% de chance dele pegar uma coisa boa e ele não pegou nenhuma! Que ruim! Gente! Pelo amor de Deus! Não! Lari, cancela esse vídeo! Agora apaga a delete! Pelo amor de Deus! Como que pode? Era só eu ter escolhido sim! É! Você perdeu o escudo! O que mais? Você perdeu o escudo, jump e moedas duplas! Acho que foi moedas duplas! Ai! Vou morrer, gente! Que hora! Vou me tacar da putz! Que raiva! Tô desse jeito! Ai, gente! Agora eu não tô passando! Eu vou... Eu tô conseguindo! Sei que milagre que aconteceu! Porque eu sou o maior noob! Ai! Vou dar skin na cara dentro! Só vou falar! Não precisei nem dar skin! Só vou falar, gente! Vai! Vai! Gente, por favor! Deixa aí seu lari-like, tá? Pra apoiar o canal, por favor! Porque eu não aguento mais ser uma flopada! Deixa seu lari-like pro YouTube! Vê que você gostar do lari-like, por favor, gente! Por favor! E siga a gente nos notificais! Que é lari-game-oficial e lua-oficial no nosso Instagram! Isso mesmo, gente! Pelo amor de Deus! A gente tem que ser flopado aqui! Mas não pode ser flopado lá, gente! Pelo amor de Deus! Se bem que... O Instagram tem que ser movimentado! Exato! Eu tenho que ser engajada, entendeu? Sim, gente! Ai, que ódio! Ai, que ódio! Eu não aguento mais esse YouTube flopando! Te juro! Não! Vontade... Pior que eu não posso nem falar mal, porque é o meu patrão! Mas eu xingo mesmo! Tô nem aí! Eu ainda me dar aumento de salário! É! Não aumenta e também não aumenta nossas visualizações! Né? Pra gente ter um aumento de salário, a gente tem que ter um aumento de visualização! E ele não tá colaborando com isso! Palhaçada! Gente! Hashtag revoltados! Palhaçada! Que ódio! Que ódio! Mas tudo bem! Não! Não tá tudo bem não, gente! Eu preciso de visualização! Não mesmo! É sobre isso! Não tá nada bem! Entendeu, gente? Não tá nada! Nada bem! Vou me matar! Aqui, gente! Fazer o que? Né, amor? Fazer o que? Não podemos fazer nada! Só sentar e chorar! É! É o que nos resta! Ai, meu Deus! Ah! Meu Deus! Ai! Passei! Gente! Como que eu... Como que eu vou sobreviver a isso? Consegui! Ah! Aqui! Aqui! Vai! Você tá onde? Você tá onde? Eu tô... Tô chegando no topo quase! Tô na última! Eu também tô na última! Hum! Tô com medo! Vamos lá! Cheguei! Chegou? Arrasou, Lara! Peraí! Cheguei também! Cheguei também! Aê! Vou ativar aqui pra vocês não pensarem que é mentira! Tá, gente! Vou ativar! Eu já tô tendo na minha tela, né? Mas o Lucas... Não! Peraí que eu tô chegando no babadinho! Aí, pronto! Tô no tapete vermelho! Vou ativar! 3, 2, 1, aí! Ativei! Aê! Babai! Uma, pelo menos uma! Ai, meu deus! Meu deus! Vai! Ah! 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 O que é? Você... Tem um bonequinho aqui atrás! O que é? Tem um bonequinho aqui atrás! Oh! Que boneco é esse! Será que você tem alguma coisa a ver com alguma coisa? Nossa! Alguma coisa vai ver com alguma coisa... Ó! Você troca esse daqui por esse daqui? Sim! Ah! Bom! Graças a Deus, graças a Deus! Você troca esse daqui por esse daqui? Ah.. Não! Graças a Deus E você troca Esse daqui Por esse daqui Sim Você perdeu o checkpoint Nossa, o que é isso? Negativo É Não é nem bom nem ruim Só faz gastar ponto Mas o checkpoint Exato, mas o checkpoint é melhor, né? É, isso é verdade E perdeu o checkpoint Checkpoint, é Checkpoint, meu Deus, eu bati minha cabeça Ai, não bati não Ai, gente, o que fazer é essa? Pelo amor de Deus Gente, como é que eu paro essa fase? Que fase? Essa daí que você tá chegando Ué Pera Você tem que ficar indo pro lado contrário dela Alguma coisa assim É difícil É difícil, meu Deus Não, menina, dá pra pular por cima Ah, é Agora que a gente tem o negócio Na verdade Eu tava indo pro lado contrário Porque pra você passar normal ela Você tem que passar pro lado contrário Só que a gente tem o pulo do coelho Do coelho? Do coelho não Eu só tô duplo Um pulo duplo Isso Gente, mas eu não entendi o que tem a ver pulo do coelho Porque é uma coisa horrível E dá o nome bonitinho desse, véi Exato Que raio, viu? De eu mesmo comprar essas coisas Porque, ó, eu tô estressado Tô assim Ai Não Próxima, deixa eu fazer com você, Lari Troca ou não troca? A próxima partida? Tá bom, então Vamos ver se eu vou ter sorte Eu vou ter Eu vou ter muita sorte, gente Porque eu sou muito sortuda Tô pitada Você, você vai ver Ai, gente O quê? Não consigo passar Eu tô assim Pelo amor Nossa, gente Olha a happy face verde Happy face verde? Ah, foi papado Verdade Um verde meio azul Não, tá verde Porque eles lançam limited Como assim? Da happy face verde Ah É? Roxa, verde, azul É? Não, eu tô falando Daqui a pouco eles lançam É bonito Rosinha É verdade É a original Larissa, não dá pra passar, Larissa Meu Deus Eu vou tentar chegar lá Tino Pera Eu vou mais Vou ver se não der Já era Tô passando mal, é Se não der Tô passando mal Tô passando mal Tô passando Tô passando Tô passando É, Lari Não vai dar, não Pode esquivar Gente, calma aí Eu quero passar aquela lá Nova Vou tentar chegar lá nela De novo Persistente Ai, meu Deus Persistente Não dá Ai, gente Não sou persistente de nada, não Bora, vai Vai, vamos fazer É Você troca esse Por esse Troco Ai Ai, Lari O quê? Me odiou O outro era o quê que eu perdi? Escudo Mano, eu não acredito Mano, eu não acredito Ai, gente, eu vou surtar Agora tem que passar com uma fase a mais Tá, se você troca esse por esse Troco Ai, Lari Matheus Que ódio Ai, não acredito O que eu perdi? Jovem Ai, gente Você troca Esse por esse Ai, troco também Essa jossa Amém Amém É o quê? Checkpoint Colocou o checkpoint Depois que eu caí Não acredito O outro era Era pulo do coelho, véi Nossa, não Ai, era de lascar Sim, véi Que raio Pelo menos o checkpoint Mas o checkpoint não adiantou De lá, que eu tava na vermelha Eu caí na vermelha Você colocou o checkpoint Depois Ai, minha filha Já não é problema meu Ai, que ruim Você quer noob Noob nada O checkpoint só veio na hora errada Como é que é, véi Eu não consigo fazer Não sei Caramba Eu acho muito Nossa Fazer mil anos que eu não passava essa fase aqui Qual? A vermelha? Amarela Amarela? Qual amarela? Primeira ou segunda? A segunda Ah, eu não sei qual que é Eu passei ela, mas eu não lembro Meu Deus Ai, gente Vou precisar isso aqui bem um pouco agora Porque eu não tô ligando pra nada Entendeu? Muito hardcore Ih, olha lá Vai cair, quer ver? Tá arreprendido Vai cair, vai morrer Vai Vai Tem que vai Morrer Vou nada Vou nada Você vai ver que eu vou chegar lá no topo Ai, supia Vou não Cadê? Você tá onde? Tô na azul A bandeira Pô, tá lá no topo já Se o checkpoint tivesse vindo antes É, é verdade Vou chorar Fazer o que, né, gente? A gente não acredita nessa humilhação O que? Eu peguei o checkpoint Ufa Que susto Achei que não tinha ido Checkpoint da roxa Nossa, imagina Tem que passar tudo de novo? Eu, hein? Mano, e agora? Mas bem que ele merece Não mereço Merece passar tudo, sim Tem que ser a Lara, gente Passar do começo Oi, é que pirou Inversumada Já peguei o checkpoint, tá? Pegou, Lara Peguei Vai fazer o quê? Chegou? Não, eu peguei o checkpoint Ah Você tá na roxa? Hã? Você tá na roxa? Não Eu acho que eu podia dar vermelho Meu Deus, Larissa Eu não acredito Que humilhação, gente Misericórdia Vou chorar Cheguei Vou dar skip na cara dele Arrasou, gente Pode dar Taca nele É Desse jeito, mano Que ódio Tá Vou chegar naquela roxa Ó, ativou esse branho Ativei mesmo Pra provar Que eu estou aqui em cima, né? Porque o povo não acredita Gente, ele é hacker Ele ativou assim, sabe? Mas Ele não chegou lá em cima Ai, eu pensei que tava com o escudo Meu Deus Eu pensei que tava com o escudo E me tacando um laser A Larissa Que ódio Gente, olha que saudade Das minhas views altas Eu também tô com saudade Quanto tempo que eu não vejo isso, gente? Acho que deve fazer um ano Do que pegar 100k num dia E ainda entrava em alta Nossa, gente Eu em julho Em julho Eu peguei um monte de vídeo em alta Que ódio Saudades Gente, junho e julho Foi os melhores meses Foi, gente Meu Deus, eu nunca Nunca peguei tanto vídeo na minha vida Nossa, sim, julho Eu arrasei Eu peguei uns 3, 4 em alta Eu peguei bem Nossa, que ódio Hashtag saudades Gente, ó Eu vou bater no Lucas Por ele ter colocado Essa invisibilidade Essa fase a mais Porque era pra ele ter colocado Era pra ele ter colocado Moedas duplas e escudo Foi culpa sua Culpa minha nada Foi você que colocou Saiu de você Aqui, ó Ih, Lu e Mei É boa, sei lá O que Visibilite Que ódio E aqui em cima, gente Esperando a gata Ai, pss Cala a boca Late mais alto Que eu... Cala a boca Ah, vai pra lá Meu amor de Deus, véi Aqui Ah, Glória Não, eu não peguei Peguei sim Ah, um papo Um papo Já era, amigues Já era nada Você vai ver Ai, meu Deus Não vai ver Já era pra minha amiga Gente, eu ainda tô level 48 Ave Maria Não Se o Lucas não tivesse ativado Eu teria passado Você se jogou? Não Olha, ela colocou Colocou tudo Sou besta Eu ia fazer isso Por isso que eu perguntei Ah, tá Tô gastando dinheiro Fui fazer um bug Eu me joguei, tá, gente? Isso, arrasou Parabéns Gente, mas pelo menos Já tinha passado Então tá tudo certo Ai, gente, cheguei Eu falei que eu ia chegar Eu falei que eu ia chegar Nos 45 No segundo tempo Mas cheguei E o só, gente Muito pro, gente Muito pro Muito pro Acho que ainda Muito pro Muito pro Que ódio Mas Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Tchau E seguir a gente Nas redes sociais Mas só isso Um beijo Até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau